E lá vamos nós, vou começar acho que com arma, ver se eu pego uma coisa melhor né, adentrando a necrópole pela vigésima vez Bola Nicholas, boa noite, vou pela presença aí Tá bom, 10 de vida pro bicho Oh f***, eu não acredito que você fez isso F***, F***, F*** F***, F*** F***, F*** Stone lock, stone lock, stone lock, boa Vamos ver o que o jogo tem a oferecer Garras belicosas, tem o sentido de dano básico para cada ponto de constituição Mechilete de obsidiana que também é muito bom, quer dizer bom mais ou menos né Dá mais dano básico se a arma secundária for escudo Acerte pelas costas com mais 30% de dano É, não é melhor que essa que eu estou usando Talvez essa daqui, mas ainda assim, vou gastar mais auxílio para ver Garras de evisceração, eu gosto de dano crítico contra inimigos com mais de 30% de vida A gente precisa de dano se a arma secundária for uma adaga, ok Mas não precisa de dano básico para cada ponto de destreza Nossa esse aqui, perfeito Essa garrada de evisceração Tem tanta coisa que aumenta dano aqui, velho Vou perder a cura lá, muito boa, mas No quesito dano esse aqui ganha, velho Hum, vamos para cá que eu vou... ouro, tributo e relíquia Visão turva Página do Master Sword em salas desconhecidas Ok Posso atacar o cara pelas costas Olha o faco Nunca descobrirei, porque é difícil atacar o cara pelas costas Mais dano crítico quando o cara está com vida baixa, é muito bom É muito difícil atacar o cara pelas costas É difícil atacar o cara pelas costas Aiii Eu odeio a muitos lugares, velho Vá Top 10 lugares que a humanidade não deveria tocar. O que é isso? Bastante construição, pode ser. Adoro ouro. Matheus, eu já achei um bug na coletânea bizarro lá em. Fui testar a campanha do Grimm de novo, ver se tava dando problema aí dos anões. E aí... Beleza, entrou na campanha normal. Aparece, chegou ali, entrou no mapa, eu não tava nem fazendo isso antes. E aí com aquele monge dos ratinhos lá, os do clã Ferrick lá, os escape que fazem anão de escravo. Se você atacar o exército que começa lá, que tem dois exército escape do lado do Grimm no começo da campanha. Se você atacar eles, o jogo cracha. Tipo, no load. Mas você consegue jogar com o Grimm normal. Mas o Grimm... Ainda tá zoado em alguma coisa. E aí eu falei, ah, vou tirar o mod dos escape pra ver o que tá dando ruim. Aí eu tirei o mod dos escape lá do clã Ferrick. Aí o jogo nem abria. Não entendi nada, mano. Não entendi nada, mano. Mas enfim, né. A cara vai ficar na fumaça, é difícil, né. Nada por aqui Tá, oferece ouro aí O que eu me lembro era aqui, a relíquia Se não mudar, agora se vai virar realmente Esconhecido ou ele só esconde o mapa Na teoria que é relíquia Tudo que eu lembro da minha memória maravilhosa Estilete de obsidiana Ah, vamos pegar vai Melhor caminho atual Nunca vou usar Porque o estilete achei meio memes o combo dele É meio lento Com a garra Mais Seis 15 de dano elétrico Eu não tenho nenhum dano elétrico ainda Mas vou levar Porque vai aqui né Falou Eiffel Boa noite Olha pela presença aí Amanhamider começa cedo Pelo menos eu pretendo Martelo brilhante, não volto com a cara Aqui no caso veio arma, não veio relíquia Então ele realmente transforma todo um desconhecido Não só de esconder, ele realmente vira aleatório Destriz, ok 80 80 daninha Vida máxima, estou encontrado de novo? Pode ser Estamos ganhando bastante gold Por causa do grid kill que está no máximo Aprimoramento ou aprimoramento? Pronto, vou no aprimoramento O grid kill é 35 Vambora 39 39 Ahn Algum bônus além de dano? Não né Gastar 1% de vida, academic eliminada Esse aqui é bom Em momentos desesperadores Bomba pirata salvará nossas vidas E agora é a bruxinha, vai ter que ser na bomba de qualquer jeito Tocha da dor Tocha da dor Tocha da dor Ah é, é Tocha da dor Esse tocha é meio mems Ilumina nada mais Ilumina a armadilha O cara desligou na hora Adoro meu controle Agora que eu pulo na bola o bicho desliga O cara desligou 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 Bomba o combo que eu tomei agora ali Eu gostaria de tirar a tocha da dor Marcas iluminadas, mas deve ser de dano na luz H deve ser a ação, a minha é melhor Controle, controle, isso não me ajudou muito da ultima vez Bom aqui que eu quero pegar aquele atributo ali C de sangue Certo 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 46 Certo 48 48 50 51 51 Enfimando, acertou. Mais dano na escuridão. Agora tem dano na luz e na escuridão. Uma gira encadeada machuca. Mais dano na escuridão. Despertar o tempo para subir. Algo de 200. Corretando essas batas. O que você consegue? Ótimo. está maluco se eu pegasse uma coisa que eu meio que está se dando crítica, agora você me conta Restaura a vida e passar pela porta, nossa, finalmente voltou essa belezinha Eu tenho o Bolt agora, tomara que venha uma coisa de destreza para aumentar o dano das garras Destreza é o meu pior tributo aqui Estreza é o meu pior tributo aqui E aí? A lâmina flama é agente, não vou usar A lâmina flama... O que é isso? O que você está curando ela? Não perdeu vida amigão O que é isso? Escudo? Escudo flamejante Ataque de fogo 30% de dano contra inimigos de elite Campeões de chefes Eu vou pegar Eu vou pegar Porque eu posso Tocar fogo no inimigo e explodir ao mesmo tempo Não vem coisa Só vem vida e tesouro Não que vida seja ruim Não que vida seja ruim Mas só está vendo isso É 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 500 500 Tá bom Mais 200 da arma Tá bom Tá bom Só o desconhecido na frente Cura Tô de boa Vamos nesse aqui agora Já tenho que dar uma passada naquele atributo ali Outro, meu Deus Outro, meu Deus Quenzo de novo Ficando rico, ficando rico. Agora um atributo pra gastar esse dinheiro que a gente ganhou nas duas salas anteriores. Por favor, uma coisa não tão ruim, velho. Eu tô cheio de coisa ruim, velho. Ok, isso é pra um problema. Ok, isso é pra um problema. Ok, isso é pra um problema. Hum... Sabia que tinha coisa aqui. Além disso, 50 armadilhas. Amém. 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 Muito bom De novo, vida máxima, tesouro máximo. Caraca, não vem destreza, só pra pegar arma que aumenta o dano com destreza. Não é possível, bicho. Eu vou ter que tirar um negócio de cura natural agora, se não o negócio de passar por porta não vai ajudar nada. Não vai ajudar nada. Não vai ajudar nada. O que é isso? O que é isso? Agora a guerra começou a dar crítico Aí sim Martelo primitivo Para baixar a corrupção Sementes pinhosas Isso aqui dá destreza se eu fortar, mas é muito bom também Fiquei colocar o lugar disso aqui Porque... Não vai dar nada mesmo Não tem nenhum dano elétrico Também é tributo para tentar de novo Tentar pegar alguma coisa de destreza Embora o dinheiro está curto E agora é a parte maldita Santuário submerso Nossa desgraça Nossa Acabou no lugar tanto querendo me matar Não tem nada mesmo 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 Tchau, tchau. Ok, agora eu vi o refletor funcionando direito ali. Más da escuridão, não. Agora ouro. Pra cá? Se fechou, por que? Putz, não é para destruir. Tchau. 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 Finalmente veio o dano. Nossa. Tchau. Tchau. Chega no boss bonado de vida Risos Raindo Angale Gostou Amor Agradecer Inferno Oh Ah Agradecer Agradecer O que é isso? A escuridão real é só beleza, mas ela me mata também em reverse, então é bom se der a luz. Ae, só danão na boca. Ae, só danão na boca. Aqui temos... Cranhos fumegantes. Não é pra ficar com a bomba que cura, porque qualquer cura naquele boss eu vou precisar pra manter na luta. Se não eu tô fudido. Isso aqui é moeda ou é veneno? Não quero, moeda. Pô, esse boss eu não gosto não, posso ignorar ele. Não compensa velho. Mas talvez venha coisa boa, vai, vamos nele, vai. Preciso acender as luzes aqui antes. Tá, tá pronto. O problema é se não seja atingido. Tá, tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Tchau. 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 pelo menos eu vou ter que estar ignorado. Aquela ali curando. É um saco fazer aquilo ali, se não dá pra matar tudo na bomba. Olha esse aqui que não aguenta mais as salas desconhecidas. Impacto divino... Qual que é esse? Tá. Qual ali que eu perdi? Ah, essa daqui não. Tira esse aqui porque o escudo é uma tocha pra bater em alguém. Pula! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não tenho vida, eu coleto para esbagaçar ele Caralho, esse boss é muito chato Assim, está indo, mas... E aí E aí E aí Nossa, velho! Meu amigo, que boss é esse, mano Cinquenta e sete horas pra brigar com o bicho Nossa, cara Cinquenta e sete horas pra brigar